Bom dia, pessoal. A gente está começando agora o 15º vídeo sobre o procedimento de manutenção corretiva e preventiva das sondas EXO. Nesse vídeo em específico, a gente vai trabalhar sobre a calibração de mais de um sensor do mesmo tipo na sonda EXO. Isso é uma possibilidade que ela traz. Eu posso calibrar três sensores de pH, três sensores de oxigênio dissolvido na mesma sonda. A única limitação é que a gente tem alguns parâmetros que são recompensados pela temperatura. Então, oxigênio e pH, obrigatoriamente, a gente precisa manter um sensor de condutividade para calibração. Por quê? A condutividade é conjugada com a temperatura. Então, a gente não pode fazer a calibração de quatro sensores de pH porque eu não vou ter a compensação da temperatura. Então, sempre três. Nesse caso, a gente vai calibrar quatro sensores de condutividade ao mesmo tempo. E aí o Thales vai começar mostrando para a gente todo esse procedimento. Ok. Então, aqui na nossa sonda, só tirar o copo aqui para vocês verem, já estão inseridos os quatro sensores de condutividade. Ok? Vou colocar aqui o copo de proteção. Aqui no software também nós já podemos ver que a sonda já detectou os quatro sensores de condutividade. E eu vou colocar aqui também, já vou deixar aqui na... A sonda já está limpa, já foi lavada. Eu vou colocar a solução. Já vou deixar a sonda na solução. Essa solução aqui, no caso, que a gente está utilizando, só para vocês terem... Verificar, é que é uma solução de 10 mil. Ok? De condutividade. E agora nós vamos proceder aqui no software com a calibração de múltiplos sensores. Ok? Aqui na aba de calibração eu vou selecionar o primeiro sensor, né, condutividade, vou dar dois cliques. Ok. Então, aqui nós vemos os sensores, né, mas antes nós vamos conferir aqui na aba de dados em tempos real, como é que, né, nós vamos verificar que ele está lendo os quatro sensores, né. As temperaturas aqui, elas estão próximas, a variação entre eles é muito pequena e nós já podemos ver que o sensor, ele está lendo a temperatura, né, ele já está conseguindo identificar a temperatura. Cada um dos quatro sensores. Ok? Então, aqui, feita essa verificação, que o sensor, ele está lendo aqui, nós vamos partir para a calibração do sensor. Aqui, no caso, nós vamos começar pelo primeiro sensor, né, calibrar. E quando eu vou clicar em calibrar, o próprio software já verifica que eu tenho múltiplos sensores do mesmo tipo, né, e ele está perguntando se eu quero calibrar todos eles, né. Então, eu já vou clicar em sim, porque eu quero calibrar os quatro sensores de condutividade que estão incluídos aqui na sonda, né. Então, aqui, ó, nós podemos ver aqui a informação, né, aqui em cima, primeiramente, o primeiro ponto que nós vamos calibrar. E aqui embaixo, ó, nós podemos identificar que ele está mostrando, ó, aqui eu vou calibrar o primeiro sensor de quatro sensores. Ok? Então, ele identificou que tem os quatro sensores e aqui eu vou calibrar o primeiro sensor, né. A solução aqui, o valor padrão da solução está correto, né, ele já estabilizou e eu vou inserir aqui o tipo de solução, né. E aqui os dados, né, da solução. Ok, feito isso com o primeiro sensor, está estabilizado, inseri os dados, vou para o próximo sensor. Então, vou prosseguir com o mesmo, preenchendo os mesmos dados. Vou esperar um pouquinho aqui, ver se ele estabiliza que nem o outro. Aí, reforçando, fica claro ali em cima, né, que agora a gente alterou o sensor, aparece sensor dois de quatro. Então, automaticamente, aplicando a calibração naquele primeiro, ele já vai para o segundo. Isso, né, o Ricardo falou aí, a gente já aqui, no caso, já estamos prosseguindo com a segunda, a calibração do segundo sensor. Os dados já foram preenchidos. Para não tomar muito tempo, nós vamos prosseguir aqui para o próximo sensor. Ok, aqui nós vemos que o nosso segundo sensor, né, ele já estabilizou. E agora nós vamos prosseguir para o terceiro sensor. Ok, o terceiro sensor, podemos ver aqui, sensor três de quatro. Vou inserir novamente os dados. Nós vamos aguardar aqui o sensor estabilizar. Então, dando continuidade aqui o nosso terceiro sensor, terceiro de quatro. Vemos aqui que ele está estabilizado. Preenchemos os dados, vamos prosseguir para o quarto e último sensor. Aqui, podemos ver quatro de quatro. Vamos preencher os dados. E aguardar o nosso quarto sensor estabilizar. Então, pessoal, aqui no nosso último sensor, sensor quatro de quatro, foi verificado que ele estabilizou. Nós vamos finalizar a calibração dos quatro sensores aqui. Ok? Então, aqui, ele mostra aqui, né, cada um dos dados de cada sensor. Aí ele dá a opção de aceitar, né, de negar. Esse accept é aceitar, drop é negar e redo é refazer a calibração. Então, se você tivesse um dos sensores que você acha que a calibração não ficou boa, você poderia negar, tá? Ou então, refazer a calibração. Nesse caso, todos ficaram bons, então é só deixar marcado esse accept, igual está no caso, é que o Thales está mostrando agora, e completar a calibração dos sensores. Ok, aí, completada aqui a calibração, nós vamos verificar aqui a planilha. Com os dados. Ok. E aqui, como vocês podem ver também, aqui na lateral esquerda, já fica a planilha dos quatro sensores. Aí, é importante verificar na planilha de cada sensor a constante da célula, né, fica exatamente essa, a constante da célula, 5,58 nesse caso. O limite que a gente tem seria 5,55. Então, esse sensor já estaria fora de acordo com os padrões do fabricante. Aí, o outro está dentro. Esse também está 0,03 fora. E esse está mais fora, tá? Apesar de não aparecer vermelho na calibração, eles apresentaram a constante da célula fora do que a gente esperava por um bom sensor de condutividade. Então, isso teria que ser avaliado, talvez refazer a limpeza e repetir a calibração do sensor. Outro ponto também, que o Thales pode mostrar, é quais são os dados em tempo real que esses sensores estão mostrando, tá? Então, a gente consegue ter a comparação, temperatura e condutividade. Aí, o Thales pode falar um pouquinho a respeito. É que nós podemos ver que as três temperaturas, elas estão similares, né, apesar de algum, né, de não estar, os quatro sensores estão corretamente dentro dos nossos parâmetros ali, como o Ricardo falou. Mas nós podemos ver que, né, a temperatura deles está similar aqui nos dados em tempo real. E as leituras, elas podiam ficar entre 9.700 e 10.300, a gente consideraria uma calibração adequada do ponto de vista numérico das leituras. Então, todos os padrões aqui estariam, todos os sensores de condutividade estariam retornando um valor adequado, tá? Então, reforçando, essa opção de calibração de mais de um sensor, né, do mesmo tipo, é importante para essa comparação entre eles na leitura, né, a própria comparação da temperatura aqui também é bem interessante, já que ele compensa outros sensores. E é recomendável, né, a gente tem essa economia de padrão de calibração. Então, a gente finaliza aqui o 15º vídeo, né, sobre a calibração de múltiplos sensores na sonda EXO.